Ah, que tristeza para o presidente Lula, né? Ele criticou tanto Javier Milley e ele teve resultados melhores e é considerado o presidente mais bem avaliado da América do Sul. Que pena. Vamos comentar sobre isso? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e se você quer nos apoiar aí, deixa um like nesse vídeo, assim você já ajuda bastante esse canal aqui. Então vamos lá, olha só que interessante, uma pesquisa da CB Consultoria Opinion Pública revela que o presidente da Argentina, Javier Milley, que tomou posse em dezembro, é o mais bem avaliado líder dos países da América Latina. Ele teve crescimento na avaliação positiva. A pesquisa da CB Consultoria, especializada em projeção de cenários eleitorais, foi feita entre 11 e 15 de junho, com 12.300 pessoas. A margem de erro é de 2% a 3% e o intervalo de confiança de 95%. Então, de acordo com o levantamento, a avaliação positiva do Javier Milley subiu de 54,8% para 55,7% em junho. A desaprovação ficou em 41,9%. E como você pode ver, realmente lá também está bem polarizada a coisa, tá? E segundo líder mais bem avaliado da América Latina é Daniel Noboa, presidente do Equador. Ele tem um índice de aprovação de 54,3%, menor do que o mês anterior. Terceiro lugar, Luiz Inácio Lula da Silva, que passou uma avaliação positiva de 49 para 51, e sua avaliação negativa é de 45. Ou seja, aqui no Brasil ainda está mais polarizado ainda, né? Isso que é interessante. Daí tem o quarto e quinto lugar, são Luiz Lacali, do Uruguai, e Santiago Penha. Em seguida, aparecem na lista com avaliação positiva abaixo de 45%, Luiz Arce, né? Daí vem o Nicolás Maduro, mas também só faltava, né? Maduro, com 39,3%. Daí aqui fala que ele é candidato à reeleição, enfim, né? O caso de Maduro especificamente, por incrível que pareça, eu conversei com um casal de venezuelanos que estava trabalhando em um lava rápido, que fica em frente à academia que eu vou, né? Daí eu parei o carro pra lavar lá e tal, daí eu vi que eles eram venezuelanos e perguntei, ah, vieram de lá e tal. E me falou uma coisa, como que é a visão do povo venezuelano em relação ao Nicolás Maduro? E eu fiquei impressionado, eu achei que de fato o Nicolás Maduro era um homem que era totalmente odiado pelo povo venezuelano, né? Então eles falaram, não, realmente o pessoal lá passa fome, passa dificuldade e tudo, só que o apoio ao Maduro é tipo quase um meio a meio. Ele falou que ele acredita, claro, isso é um sentimento dele, né? Pode ser que não esteja correto, mas é interessante a gente conversar com alguém que veio de lá, né? Ele falou que ele acredita que cerca de 40% do povo da Venezuela ainda vê com bons olhos o Nicolás Maduro e acredita que ele é uma boa opção pra Venezuela. Olha só que interessante, né? Então, sim, tem fome, tem destruição, tem corrupção, ele é líder de um cartel, o maior cartel da América Latina de drogas, né? Enfim, só que ainda cerca de 30, 40% da população ainda acredita que ele realmente é um bom presidente. Então vendo isso daqui, eu vejo que bate certinho com o que os venezuelanos falaram pra mim, né? O Maduro tá com 39%, eles falaram que eles acreditam que cerca de 40%, né? Eles falam, ah, menos da metade, 30, 40% realmente gosta dele. É, apesar de tudo que ele tá fazendo, né? É igual aqui no Brasil, né? Ainda tem muita gente que realmente apoia o Lula. O pessoal fala assim, ah, houve fraude, ah, houve fraude. Cara, quando eu começo a ver a burrice das pessoas, eu percebo que não, sabe? Eu não acredito que... Eu não consigo acreditar que essa parada aí foi fraudada. E, assim, claro, se eu pensasse diferente disso, eu ia preferir não dar a minha opinião. Mas eu digo porque, cara, eu penso que o povo brasileiro tem umas burrice tão doidas, um negócio tão absurdo que eu realmente penso que pode ter acontecido isso, né? E o Lula, ele venceu porque ele era o não Bolsonaro. Então qualquer pessoa que estivesse contra o Bolsonaro ali, no mínimo, tinha uns 30, 35%. Porque o Bolsonaro, ele também veio e polarizou o Brasil todo. Ele foi o responsável por isso. Tiveram figuras por trás dele? Tiveram. A gente teve aí o Olavo de Carvalho, que também foi, talvez, o maior apoiador do Bolsonaro. E o que fez a grande diferença na primeira eleição, né? Daí a gente tem as figuras pequenininhas, né? Os influenciadores, tipo o Nando Moura, que na época apoiava ele também e tal. Mas no contexto geral, com exceção do pessoal da terceira via, né? A gente tem bastante gente que realmente apoia o Lula, né? Realmente acredita que ele tá fazendo um bom serviço e acredita que com o Bolsonaro seria pior, né? Claro que a esquerda já tá começando a ficar dividida, né? Ah, não sei bem, Lula, né? Não é pra uma próxima eleição e tal. Mas no final das contas existe esse apoio. Mas claro que nada disso muda o fato de que o Lula tá tomando péssimas decisões, trazendo péssimos resultados pra República Federativa Brasileira. E o Javier Milley, com todas as críticas que a esquerda tem feito a ele, ele tem se tornado o melhor presidente da América Latina, né? Essa pesquisa aqui, ela não abrangeu toda a América. Mas se ela abrangesse, eu penso que correria o risco do Milley ser o mais bem aprovado. De toda a América, né? E se você for ver bem, né? Javier Milley fez exatamente o contrário do que o seu opositor propagava durante a sua campanha. Ele cortou pela metade a quantidade de funcionários públicos, cortou pela metade a quantidade de ministérios, fez uma loucura no país, assim, que deu certo. Deu muito certo. E a população tá enxergando isso. A Argentina tá bem polarizada. Recentemente, com a aprovação da lei ônibus que ele criou, né? Que teve que fazer umas alterações lá, mas que ele colocou pra rodar. Basicamente, a gente viu a oposição na rua, se revoltando. Eu vi lá um vídeo, os caras virando um carro de cabeça pra baixo, pondo fogo nas coisas e um caos. Porque o pessoal tá com raiva, mas, ao mesmo tempo, a maior parte ainda tá apoiando ele, né? E Javier Milley, de fato, é um grande exemplo que nós temos aqui a seguir no Brasil, né? Do meu ponto de vista, se a gente pegasse, por exemplo, a cidade de São Paulo, ou até qualquer cidade que fosse, né? Como eu sou pré-candidato por São Paulo, pra mim é só falar assim, é a cidade que eu conheço. Mas se a gente pegasse, se fizesse algo parecido, por exemplo, a gente tem aqui uma questão de uma porrada de secretaria inútil. Se a gente acabar com metade das secretarias, igual ele fez, acabando com a metade dos ministérios, poxa, São Paulo ia decolar, cara. Ia ser uma cidade ainda mais próspera do que é, ainda mais rica do que realmente é, né? Então, assim, é realmente impressionante ver as medidas do Javier Milley em ação dessa maneira. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o conteúdo tenha sido útil e até mais.